O meu medo é de dormir e não acordar mais. O medo dá lugar à esperança de uma vida melhor. As imagens são de uma visita da equipe do SBTMS à casa do Edney, que fica nas Moreninhas. O jovem de 23 anos tem obesidade e a estrutura da casa não tem adaptação. Mas as dificuldades, como mostramos, vão até o preconceito. Da relação dos motoristas de aplicativo, geralmente recusam. Sim, sim. Recusavam. Coisa de eu estar esperando aqui na porta de casa. Eles passarem, ver que eu era gordo e pegar e cancelar a corrida e ir embora. Só que agora, a vida de Edney, que pesa 226 quilos, começa a mudar depois da reportagem que foi ao ar no O Povo na TV. Estou falando aqui com um especialista. Enquanto está acontecendo aqui, o especialista é só um dos melhores do Brasil. Um dos melhores do Brasil e se bobear do mundo em reduzir peso de pessoas com gordura mórbida. Doutor Canella, bom dia. Bom dia. Doutor Canella, eu vou lhe encaminhar a reportagem para o senhor observar e o que tiver dentro do seu alcance, a gente volta a conversar sobre a situação desse garoto que precisa da nossa ajuda. Combinado? Combinado. Vai ser uma honra ajudar esse menino aí, viu? Essas são imagens desta sexta-feira. Edney chega com a mãe, a clínica Canella, do doutor Jonatas Canella. Em seguida, o apresentador Tata Marques, que estreitou o contato de Edney com a clínica. Primeiro eu fiquei chocado, né? É um cara muito novo para estar pesando tudo isso. E ao mesmo tempo eu vi um cara forte, eu vi um cara que realmente queria uma transformação e eu disse agora há pouco para ele que a primeira das transformações e a mais importante acontece primeiro dentro da gente, do nosso emocional, dentro da nossa mente. Pode ter o doutor qual for, pode ter o mecanismo qual for, se ele não quiser, se ele não decidir verdadeiramente, não acontece nenhuma mágica. É o dia a dia, é o processo para que ele consiga realmente o que ele está desejando, que é perder peso e poder ter uma vida saudável. Além do acompanhamento para a perda de peso, Edney ganha do apresentador que comanda o povo na TV uma consultoria. Eu vou dar uma mentoria para que o Edney possa se reorganizar mental e emocionalmente. Ele a partir de alguns planos práticos, como o treinamento emocional, o treinamento cognitivo. Eu vou dar algumas formas de coaching para ele, vou oferecer também algumas dinâmicas de hipnose ericksoniana, que não é uma hipnose de comer uma cebola achando que é uma maçã, não é isso. É uma hipnose de comunicação muito mais próxima do que você quer como meta. É uma comunicação onde o Edney vai dizer para ele mesmo aonde ele quer chegar, de que forma, ele vai se visualizar nesse lugar e a partir daí ele vai decidir pagar o preço para poder conquistar isso no futuro. Ao lado do apresentador, Edney começa a enxergar um futuro melhor, com mais liberdade. Estou muito feliz, não caiu a ficha ainda, mas eu estou muito alegre por fora, por dentro e é uma realização para mim. Agora é focar e perder peso e ser mais saudável. Poder sair na rua assim e não ter aquela vergonha da pessoa estar te olhando, é reino de você. Logo vem o encontro de Edney com o doutor Canella, que vai fazer o acompanhamento do jovem para a perda de peso sem cirurgia. Edney caminha para a primeira etapa. E um dos primeiros passos é uma avaliação inicial que o Edney precisa fazer e é o que está acontecendo agora aqui no consultório. Ele tira algumas medidas, já fez a pesagem e a partir disso vai traçar alguns objetivos que ele precisa fazer. Próximo passo é uma consulta mais aprofundada junto com o doutor Canella. No consultório, o especialista dá informações levantadas em minutos sobre a saúde de Edney. Você tem 106 quilos de massa magra. O que é massa magra? Tudo menos gordura. Então, tendão, osso, músculo, bíceps, órgão, pele, cabelo, tá aqui, tá? E você tem 38 quilos de massa muscular. Para um cara do seu tamanho, isso daqui é pouco. É por isso que você tem dificuldade de deambular, de andar. Edney acompanha tudo junto com a mãe, atentos, até que vem mais uma notícia boa para a vida do jovem. Chegou ao ouvido de um investidor e parceiro, o doutor Canella, que trabalha justamente com nutracêuticos, com farmácia, e ele te deu o tratamento farmacológico, é isso, doutor? Completo. A gente está falando aí de um tratamento que custaria acima de 100 mil reais. Você ganhou isso de alguém que se identificou com a tua história, que quis te ajudar e, através do doutor Canella, está te presenteando dessa forma. A mãe se emociona porque é a realização de uma vontade que mexe com a saúde do filho. Agora, Edney segue com as consultas e acompanhamentos mensais. A obesidade é uma doença crônica, ele não é doente porque é preguiçoso, ele não chegou nesse peso porque ele é relaxado, não tem nada a ver disso. A obesidade é uma doença metabólica e os medicamentos, os fitoterápicos, as vitaminas vão ajudar a organizar o metabolismo dele. Organizando o metabolismo dele, o emagrecimento dele é fácil, sem sofrimento e saudável. A gente não tem que só emagrecer o físico, mas sim o mental, o mental também tem que querer emagrecer o mental também.